Vocês são pessoas crentes? Eu sou. Tenho a primeira comunhão. Sou casado pela igreja. Minha filha é batizada. Sou crente sem ser. Somos crentes porque lá está tal coisa. É a tal raiz de antigamente. Já o meu pai era crente. Minha mãe é crente. Minha irmã é crente. Eu sou crente. Meus filhos seguem o mesmo caminho. Já têm a catecação feita. Uma é velha. A outra está a seguir o mesmo caminho. Por isso é tal coisa. O enraizamento, mesmo como festa, é na região que nós seguimos sempre. Um amém. Um amém. Um a sentir bem. Um amigadinho. Um amigadinho. Um amigadinho para nós. Um amigadinho para nós. A CIDADE NO BRASIL 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 A 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 CIDADE NO BRASIL Se andava-se à arrebenta com elas, não é brincadeira, pois claro, não era maldade de amor. E daí nasceram algumas famílias, dessas brincadeiras, já aqui, e umas terceiras gerações para eles. É uma tradição manter nesta festa, filhos pescadores, homens do mar, eu, outros muitos, estamos aqui mesmo com famílias já enraizadas na festa da Tréia. Não acho que isto se vai manter, porque tem medo que acabe. Não tenho medo que acabe, isto nunca acabará. Não, tenho, tenho uma fé que se mantém. Isto nunca acabará. Podem, as pessoas a mais alto nível podem exigir que nós estamos cá para cumprir. Somos pessoas novas, somos, faço parte de um futuro já com 40 anos, mas tenho aqui uma menina com 13, acho que sim. Pensa-se que sim, eles sabem que gostam disto. Eles são, eles são o futuro, e acho que nós vamos impetindo aquele, aquele bichinho da festa da Tréia, e acho que eles, acho que eles vão continuar a, e vão cumprir regras, mas acho que sim. Há quantos anos é que vêm para aqui? Eu? E tens que me entendo? Eu tenho 50 anos, hei-de fazê-los ainda, vai lá, 49, 50 anos, quem eu posso agora, 60, agora, se lá chegar com o Vídeo de Saúde, é em abril. Falta um ano só à festa da Tréia? Eu acabei de dizer que a minha neta tem 12 anos, ainda não colheu aqui um ano, mito, mentiroso, fazia um ano passado que ainda estava cá. A pessoa que vinha para aqui começa a gostar disto, é apenas, como nós dizemos, pouco tempo, devia de ser mais tempo, para nós descansarmos, ou depois da festa. Antigamente vinham pessoas, que acampavam aqui uma semana antes, ficavam uma semana depois, às vezes mais, há pessoas que tinham tempo mesmo da vida do mar, passavam às vezes até, ficavam aqui assim, era de verão, era de inferno, era de outono, era de primavera. Ficavam já aqui assim, eu ouvi que pessoas eram anos inteiros, a vida deles era de membro do mar, dos barquitos e ficavam, é, ficavam, faziam barquitos em madeira, qualquer coisa e passavam aí, iam para o mar, vinham e praticamente habitavam, era a segunda casa. Há muitos anos que venho aqui, desde que sou pequenino, desde que me lembro, até uma festa dos pescadores e acho que é uma coisa boa, todos os anos venho de Inglaterra para aqui, eu, a minha mulher e o meu filho, e acho que é uma... coisa, espetáculo, e antes, o familiar, toda a gente está assim com os outros, antes é uma festa de convívio, e espero bem que nunca acabe. Eu venho de Inglaterra, eu venho aqui todos os anos, porque esse é meu irmão, Jorge, ele é português, eu venho todos os anos, eu realmente gostei, é uma boa vida, não é? Just relaxando, comendo, sunbathando, onde está meu filho? Onde está o meu filho, André, ele vem todos os anos, ele ama todos os anos. E nós vêm aqui, então... Você gostou? Eu gostei, sim, é tão relaxando. É algo assim, em Inglaterra? Não, não. Não, 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 é sempre raining em Inglaterra. Nós não temos o sonho em Inglaterra assim, sabe? É legal de acordar na manhã, para a praia e tudo isso, é bom. É muito familiar com as pessoas, não é? Sim. Todo mundo, todo mundo é familiar, eu quero dizer, amigas. Sim, todo mundo é amigas, tem boa atmosfera, e na noite, eles têm disco, e fireworks. Você acha que parece um pouco como uma grande família? Sim, sim, você sabe que seus filhos são seguros, e eles podem jogar na praia todos os dias, e ninguém está preocupado por ninguém. É um ambiente diferente, sim. Eu sou imigrante, fui nascido no Marçal de Cláudio, sou pescador há 52 anos, sempre frequentei a festa da Nossa Senhora da Troia, sou de Suba, eu também vim dos Estados Unidos, dos Estados-Machistus, vim de propósito todos os anos à Nossa Senhora da Troia, sempre vim, há 10 que foi nascido, e gosto imenso desta festa, não posso faltar de maneira nenhuma. Mãe do Marçal de Cláudio 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi, foi o voto que sofreu, e ela é a mãe que olhe o voto. Salve Maria, Senhora minha, Mãe de Jesus. 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 Mãe de Jesus.